Nerilza Paredes Nerilza, só desse jeito mesmo que você ia parar aqui, viu? Acabando o programa Que que você tá linda, hein? Obrigada Vai casar? Ainda não Ainda não, mas tá namorando Tô E ele evangélico? A família dele E você também? Estou seguindo Ah, você não é ainda? Não Tem um trocinho no teu dente, o que que é? É um brilhante? É, minha dentista colocou Nossa, que sorriso brilhante Deixa eu falar uma coisa Você está, você não é evangélica ainda? Não? Não Por que que você ri? Não, é porque Não entendi É porque eu tô Você é coritiana? Tô emocionada É isso? Sou corintiana Então, é que nem os Se eu falar muito, eu vou chorar E eu não posso chorar agora Tá bom, não chore Não chore ainda não Que eu tenha um violão Pra te acompanhar O que que você canta? Eu canto por causa de você De Dolores Durand e Tom Jobim Música maestro Aplausos Aplausos Você está vendo só Do jeito que eu fiquei E que tudo ficou Uma tristeza tão grande Nas coisas mais simples Que você tocou A nossa casa querido Já estava acostumada Aguardando você As flores na janela Sorriam Cantavam Por causa de você Olhe meu bem Nunca mais Nos deixe por favor Somos a vida e o sonho Nós somos o amor Entre meu bem Por favor Não deixe o mundo mal Lhe levar outra vez Me abraça simplesmente Não fale, não lembre Não chores meu bem Nos chores meu bem Amém 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 Robson Morteiro. Morteiro não, Monteiro. Morteiro não, eu tô bem vivo. Morteiro é bomba, é pegar, morteiros. Seu Raul Gil, com licença, posso? Vai no banheiro? Não, 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 só falar uma coisa. Robson, cuida do menino. Fala, Monteiro. Nerilza, pra mim foi, de todas as vezes que você cantou, pra mim foi a melhor apresentação. Foi a música mais linda, foi a interpretação mais preciosa. Você é um espetáculo, querida. O que eu posso desejar pra você, sucesso, muito sucesso, muito sucesso. Jô Zé Messias. Você foi mais que uma cantora, você apunhalou a minha alma, você apunhalou o meu coração. Por diversas razões, por razões particulares, porque... Ambulância, cheio da manhã. Ambulância. Particulares, porque esta música teria sido feita por mim e por Dolores Duran. Nós trabalhávamos no programa do Chacrinha, fazendo comercial. E a Dolores Duran me mostrou essa ideia. E quando nós íamos pra Rádio Nacional, eu fui pra Rádio Tupi e ela ficou na Rádio Nacional. E lá na Rádio Nacional ela se encontrou com o Tom Jobim. O Tom Jobim tinha uma melodia e ela botou a letra na hora. Ela botou essa letra em 15 ou 20 minutos pro Tom Jobim. Eu não voltei e eu fiz. Só fiz uma canção pra ela depois que ela morreu. E agora você ressuscita, Dolores. Que bom. E eu diria pra você um verso que eu fiz na canção pra ela. Coisa rápida, Raul. Hoje eu quero todas as flores para enfeitar o sono de Dolores. Obrigada. Olha o que você fez, olha o que você fez. Não faz mais isso não, nego. Foi coitada da moça aí. Hoje ele quer as flores, as flores da... A U foi assim na ocasião da morte dela, no meu programa da televisão. Eu chorei aqui também, estou ainda desarrumado. Porque quando eu encerrei o programa com a canção em homenagem a Dolores, o auditório todo chorava, os cantores, todos que cantaram também choraram. E a minha música, a base da música é o Por Causa de Você, que eu gostaria de um dia ouvi-la cantada pela Nerilsa. Tchau. Com todo o prazer. Tchau, obrigada. Olha, eu quero agradecer por um de vocês que ficaram até agora. Muito obrigado por ajudar-me a fazer o programa. Muito obrigado. Eu quero pedir... Aliás... Obrigado. Obrigado. Com muita emoção, quero dizer a vocês, se vocês são verdadeiros profissionais. E outros que foram desclassificados também, mas que de repente cantou a música errada no dia, mas são verdadeiros profissionais. Aliás, ligas de passagem, tem profissionais aí que são fabricados. Nós sabemos disso. E vocês não são fabricados. Vocês são autênticos. Vocês são os verdadeiros artistas profissionais. Cinco mil reais. Cadê? Cinco mil. Quem vai levar os cinco mil? Está aqui, olha. Robson Montelho. É difícil, né, senhor Alves? Difícil é, porque todos, todos são... Eu sei que cinco mil reais é uma grana, mas na verdade, só deles terem participado, não há dinheiro que pague isso aí. É verdade, né? Eu quero deixar claro aqui para todos os candidatos que eu sempre observei, ouvi e quis tratá-los com muito carinho e respeito, porque como cantor que sou, respeito a música de cada um de vocês, viu? E peço que Deus abra o caminho de cada um para seguir a sua história, né? Mas hoje, para mim, a pessoa que mais marcou o meu coração foi a Nerilza. Nerilza, um passo. José Messias. Eu tenho seis candidatos aí, né? Estão prontos. É... A vida é assim, ela... Trifurcada, né? Até agora vocês estão no caminho do meio, mas vão... Vocês vão descobrir se é a direita ou a esquerda, com certeza, porque prontos vocês já estão. Mas eu fico com a Nerilza. Nerilza, dois. Resta Deus. Eu quero dizer a vocês que todos, sem exceção, têm uma possibilidade de ter uma carreira duradoura, e esse que é o grande segredo, muito, muito grande. Eu gostei da maioria de vocês. Eu quero, antes de mais nada, reforçar uma sugestão. Eu acho, sinceramente, que o Renato e o Ricardo deveriam formar uma banda com o Juan e Molina. Acho que seria um projeto sensacional, que uniria dois caras que sabem tocar muito, com dois caras que sabem cantar muito. O Giuseppe também foi muito bem. A Claire foi uma grande surpresa. Mas, assim, por uma questão de coerência, ao longo do programa eu sempre... O meu favorito sempre foi a melhor performance da tarde. Hoje, quem teve a melhor performance da tarde foi a Nerilza. Marli Marli. Primeiro, Raul, se você me permite, eu quero agradecer a todos vocês. Vocês podem estar certos, que eu sinto muito orgulho de poder ter dado uma opinião. E toda opinião que eu dei a todos vocês, saem do meu coração. Porque eu só falo aquilo que meu coração manda. Foi uma honra poder conviver com vocês estas semanas. Eu agradeço do fundo do coração, em nome do programa Raul Gil. Realmente, para mim, a melhor da tarde foi Nerilza. Nerilza Andrani. Leva cinco mil reais. Leva cinco mil reais. Quando ela chora, mais uma vez obrigado a vocês. Você arrebentou, menina. Obrigada. Eu quero agradecer imensamente, do fundo do meu coração, ao programa. Eu fui muito bem recebida, muito bem acolhida. A banda, o júri, todo mundo, a plateia, do fundo do meu coração, a Rogil, pela oportunidade. E também aos colegas que participaram do festival. E a gente acabou se tornando irmãos, assim, irmandade, um torcendo pelo outro. E não tem preço tudo isso, só tenho a agradecer. Vai com Deus, boa sorte.